Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando, eu sou o Eduardo de Bittencourt, Miraflores, deixou a gente estar aqui, né? E aí pessoal, como vocês sabem aí, né? Ontem eu estava como vocês sabem, hoje eu estou transmitindo mais uma vez aí, né? E vamos aí aos acontecimentos, né? Primeiro eu queria falar, né? Que de ontem para hoje nós vimos aí o que aconteceu no Rio de Janeiro lá, que as chuvas lá deram uma castigada bacana lá, né? Não foi nem um pouco legal, né? E infelizmente, infelizmente está tendo vários óbitos lá por causa dos alagamentos lá e das enchentes que aconteceram lá no Rio de Janeiro. É muito triste, né? Essa fatalidade, né? Agora agora vamos falar, pô, a CNN conseguiu fazer um fake news com meme, galera. Por incrível que pareça lá, o pessoal, dentro da internet, foi fazer uma brincadeira lá, relacionada ao presidente do Brasil, em relação à Rússia, e a CNN postou como se fosse fake news. Mas galera, todo mundo sabe, a não ser a CNN. Ou fez por fazer mesmo, que eu nunca vi uma perseguição que agora eles deram para perseguir até meme. Dizer que o meme feito, cara, todo mundo sabe o que é meme e o que não é meme. Mas eles quiseram botar que aquilo lá não era um meme, que era uma coisa real, que realmente, como é que eu posso dizer, foi uma publicação mentirosa, mesmo que todo mundo saiba o que é meme. Eu sou uma pessoa que eu vivo postando meme aí nos meus perfis. Hoje eu até tô mais bonitinho, né? Porque há uns dias atrás aí eu fui fazer uma gravação do vídeo, né? E aqui, no caso, eu botei eu com a cara muito amarela, eu fiquei com hepatite. Um dia ainda usarão isso como meme. Eu achei muito ridícula essa situação pra um veículo de comunicação. Tentar dar uma explicação e aquilo não era um meme, cara. Pô, até é feio. Vamos dar outro agradecimento aí. Sérgio Moro, Sérgio Moro. Pô, cara, é um cara que tinha o maior respeito da população brasileira. É um cara que tá virando chapota e agora, pra piorar mais a situação, até agora a Polícia Federal tá conseguindo repudiar o que ele tá falando. Isso aí, por incrível que pareça, é uma coisa absurda. E o pior de tudo ainda... Fica muito pior ainda pra cara dele, porque daí ele fica passando uma situação como se estivesse mentindo, né? Porque o que ele fala em si, né? Tá sendo muito mal repercutido pra ele mesmo, porque ele tá querendo falar da Polícia Federal, dizendo que a Polícia Federal não aprende. Cara, a Polícia Federal nunca aprendeu tanto. Eu nunca vi tanta apreensão de droga, nunca do tráfico, narcotráfico, sendo nacionalmente ou sendo ainda em conjunto com as Polícias Internacionais, né? Então, ficar falando essas absurdas, né? Eu não cheguei a ver, né? Ontem, né? Aí, tipo assim, não é uma coisa que eu acompanho, porque eu fico vendo mais reportagens, assim, e outras coisas, assim. Eu vi que uma das gurias lá do tal BBB saiu porque deu um balde na cabeça dela. Dá pra acreditar nisso, pessoal. Isso que eu vi lá só, assim, porque, no caso, eu entro nos veículos de comunicação e vejo o pessoal comentando, né? Aí, o mais engraçado é que eu vi ontem nos post lá que o pessoal lá que tava falando ainda ficou postando que ainda era um pessoal que pregava uma, digamos assim, uma certa bondade, assim. Então, ficou meio estranho, né? Então, o que nós temos aqui, né? Os agricultores aqui do Rio Grande do Sul, né? Estão tão... Estão muito preocupados porque a estiagem aqui tá muito grande no Rio Grande do Sul e eu acho que a gente vai ter os piores parâmetros, né? De plantação de soja dos últimos tempos, né? Porque o calor aqui tá castigando muito. Tá complicado pro pessoal aqui. Eu acho que essa safra vai sair uma safra muito cara, né? Eu acho que eles vão ter sérios problemas, assim, relacionados à safra e eu acho que o preço aí da saca, que já era de 200 de soja, eu não sei se não vai dar mais porque as plantações aqui, principalmente de soja, estão tendo problemas gravíssimos, gravíssimos aqui nas plantações e não vai ser uma safra boa, que nem nos anos anteriores. Eu não sei quanto é que vai ser ou o que vai acontecer, mas eu acho que aqui no Rio Grande do Sul há a possibilidade de uma série de alimentos, assim, virem a aumentar bastante, né? Justamente por causa disso, né? Vamos ver o que que tá rolando aqui pela internet, vamos dar aquela olhadinha rápida, né? Por certo, se ele enquanto outra pessoa fala, né? Mas eu não tenho, por enquanto eu tô sozinho. Então, parece aí, ó, que o senhor, João de Deus, foi sentenciado, né? Bem, há 19 anos de prisão, tá? O cara enrolar todo mundo e ainda dava uma... Tavam com férias nas mulheres, né? Baita safado, né? Ah, que complexo aí, né? E o pior de tudo é que tem um monte de gente que apoia, né? Essa criatura aí, entre famosos, não só famosos, como juízes da alta corte brasileira, né? E o Podeste Apache, todo mundo sabe que a nossa... O nosso júri, que seria o júri mais importante do país, é o júri mais vergonhoso de todo o país. Ele, com certeza, não representa o resto dos júries, os juízes, né? Abaixo dele, e não representa nem de perto o povo brasileiro, né? Porque, olha, os nossos juízes não são juízes, são popstars, né? Que gostam de ficar se exibindo, né? Se acham quase alguns semideusas, outros beirando a loucura, a insanidade. E um abraço bem apertado, com até o seu lado ditatorial, né? E é o que fazem as suas atitudes referente às pessoas da população, né? E se vocês notarem, é extremamente incrível que a gente tem uma supremacorte que solta bandidos, solta corruptos, solta até narcotraficantes, e ficam lá, entendeu? Empossados lá, se julgando reis da verdade. Quando a maior parte da população brasileira, de fato, não acredita neles. Eles, lógico que eles devem acreditar, porque deve ter um monte de puxa-saco, babando o ovo e dizendo, é não, tu tem razão, tu tem razão, tu tem razão. Só que eles esquecem que existem milhões de brasileiros, em todos os cantos do Brasil, que não gostam deles, entendeu? Eles são apenas movidos por uma grande soberba, uma arrogância, assim, ó. Impressionante, e é quando a pessoa, várias deles se acham o centro do mundo, entendeu? E o brasileiro já se deu conta disso. E aqui dentro do Brasil, eu nunca vi uma instituição com tamanha falta de, assim, de credibilidade, que nem o nosso judiciário do mais alto escalão, né? Fora seus gastos, os orbitantes, a gente tem um judiciário, eu não duvido que seja o judiciário mais caro do Brasil. Eu acho que o nosso judiciário, além de ficar soltando um monte de bandido, ele representar uma vergonha para a população brasileira, e eles não se julgam assim, mas eles tampouco dão ouvidos para a população brasileira, a mesma que escolhe o pessoal que está lá, não foi a mesma que escolheu nenhum deles, entendeu? Para mim, os juristas deveriam ser escolhidos e classificados, não por presidente, os juristas deveriam ser escolhidos justamente por competência, por profissionalismo. A partir do momento que você bota juízes por causa de política, isso está relacionado a viés político ideológico, e não pode funcionar bem em nenhuma democracia, porque os nossos juízes, como todos nós podemos ver, eles têm seus votos e suas atitudes completamente baseadas em políticas, entendeu? E ideologias, e não são pessoas que estão lá fazendo um júri e respeitando a Constituição, e além de não estar respeitando a Constituição, eles, como é que eu vou dizer, ajudam pessoas das quais a maioria dos brasileiros nem suportam, entendeu? Então beneficia muito, eu particularmente também acho, beneficia muito tudo que é de ruim aqui dentro do Brasil. Eu não vejo os nossos juristas assim com respeito na população brasileira, eles, nós temos juristas, diferentemente lá de Estados Unidos, nós temos juristas que estão fazendo júri para lacrar, para poder se exibir, entendeu? É isso que eu vejo, eu não consigo ver um jurista lá e dizer assim, eu não sinto praticamente em quase nenhum deles alguém que eu possa dizer, pô, esse cara tem opiniões de respeito, esse cara tem coisa de, tem coisa realmente que ajudam a população brasileira, ajudam o Brasil, não, é totalmente o contrário, são pessoas que soltam gente de índole duvidosa, entendeu? Que tem muitos processos ou não investigam, corruptos, né? Ainda passa pelo lado da vergonha de soltar até narcotraficante, um, a palavra de dizer que não leu, não leu, bom, se tu não lê um processo, entendeu? Que competente que tu é, né? Porque daí tu não chega nem a ler, entendeu? Pra saber o que que estão te mandando, você simplesmente solta por acaso, porque eu acho que se nós víssemos realmente o que que tem nas suas contas e o que que eles ganharam nos últimos anos, eu acho que ficaria muito complicado pra eles, porque aí mostraria diretamente suas ligações, eu acho que eles não podem estar acima dele, justamente eles não podem estar acima da lei, porque eles estando acima da lei da forma como está hoje em dia, eles representam um total desrespeito a toda a população brasileira. Então, pessoal, antes de mais nada, estou encerrando aí, deixei minhas opiniões de hoje, né? Mais tarde, se der a louca, eu vejo que dou mais uma opinião. Um abraço a todos vocês, não deixem de me seguir aí nos meus veículos de comunicação, que estão todos aí abaixo, né? Aí você pode encontrar tocando ali um Edu B1979 e você achar praticamente tudo relacionado às minhas opiniões e às minhas coisas no meu cotidiano, no dia a dia, né? Então a todos um grande abraço, tudo de bom e fiquem com Deus. Beijo a todos, pessoal.